Doente, né? Ô, meu amor, se você veio até aqui só pra me dizer isso, perdeu seu tempo. Velho Xixos pode ter quantos peripaques quiser. Não me dizem respeito. Um cavalo é mais importante que o avô dos seus filhos? Olha, esse cavalo aqui é dos mais mansos, hein? Não dá coice, relincha pouco, é uma excelente montaria e muito carinhoso. Agora me diz, o velho Xixos tem alguma chance? Álvaro, é sério. Ele não tá nada bem. E a dona Berta me garante que é por causa da proximidade do dia de amanhã, entendeu? O que que tem aí o dia de amanhã? Seria o dia em que os netos iriam pra casa dele, Álvaro. Se não fosse a sua proibição, né? E você tá querendo que eu volte atrás? Não, não, peraí, Bruna, peraí. Eu não tô te entendendo. Você tirou as crianças do castigo. Foi a primeira a se indignar com a platitude dos Xixos. E agora tá... Agora é diferente, meu amor. Ele tá doente, ele não tá bem. A visita das crianças podia ser um motivo de alegria. Podia até tirá-lo desse estado, entende? Imagine a situação inversa. Se a Débora estivesse proibindo os filhos de vocês de visitarem o seu Pepe. Eu garanto que a sua mulher, se estivesse no seu lugar, não ia privar o avô da companhia dos netos num momento tão delicado. Eu acho que isso. Com licença, doutor. Trouxe seu chá. Não me custa que o serviço interno seja feito pelo senhor, senhor Catullo. Posso servir o chá, doutor? Senhor Xistos, temos aqui um problema grave de hierarquia. Não me irrite, dona Berta. Está dispensada. Pode ir. Esse chá vai fazer muito bem pro senhor. É um excelente tônico pro sistema nervoso. Obrigado, Catullo. Confio nos seus conhecimentos de botânica e no seu bom senso. Obrigado, doutor. Eu tenho pensado muito naquele nosso assunto, doutor. Eu também não tenho um dia que eu não pense nele. Estamos ficando velhos, doutor. Eu, então? É a ordem natural das coisas, Catullo. Que se há de fazer. Uma coisa que se pode fazer, doutor. Antes que seja tarde demais. Mas... Eu acho que está na hora... Do senhor acabar com o segredo. Isso nunca. Isso nunca. Ouviu bem? Nunca. A senhora está me enrolando, mãe. Que assunto é esse que o papá foi tratar com o velho? Não sei, meu filho. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra você? Muito estranho. Que assunto pode ser esse, mãe? Reclamar da bronca que eu xisto dando a senhora? Não pode ser. Papai acha que a gente tem que engolir tudo? Alguma coisa do trabalho dele no jardim. Do trabalho, mãe? Sei. Não quer me dizer, não diz. Agora eu tenho certeza que a senhora e o papai estão escondendo alguma coisa de mim. Você me fez um juramento. Me deu a sua palavra de honra. Eu tenho honrado esse juramento todos esses anos, doutor. Pois continue assim. Pra sempre. O senhor acha justo que esse segredo continue? Mesmo depois das nossas mortes? É assim que tem que ser. Mas o que tem em você pra desencarvar esse assunto do nada? A ideia do menino de ir embora de nova esperança. De fazer a vida longe daqui. Ele fala nisso a toda hora, doutor. Eu acho que eu não vou conseguir segurar o meu filho aqui. Tem que conseguir segurar. Você não pode permitir que ele saia daqui? Eu estou preparando o Júlio pra assumir o meu lugar na fábrica um dia. Você sabe disso? Deus nos livre que ele descobrisse seus planos, doutor. No temperamento que esse menino tem, Deus me livre. Mas ele não vai descobrir se nós fizermos a coisa direita. Não deixe o menino sair daqui. Eu preciso desse menino perto de mim? Já me basta ter que mendigar os meus próprios netos?